A fêmea não quer pedir gala. O que faz uma fêmea não pedir gala? O que faz uma fêmea não pedir gala? Existem vários motivos. Tem que ter uma observação por parte do criador. Geralmente essa pergunta é feita quando é uma fêmea que já reproduz, já reproduziu e aí parou de vir pedir gala no decorrer do tempo. Ou então é uma fêmea que já atingiu a idade de reprodução, no caso do coleiro, do curiol e outros pássaros silvestres. A partir dos dez meses a idade de maturação de reprodução já foi alcançada. Com dez meses esses pássaros na natureza já costumam a reproduzir. Tanto é que o Ibama só libera a solicitação de aniga para essa fêmea aos dez meses. Uma das causas é alimentação fraca, alimentação pobre em proteína. Alimentação fraca, alimentação básica pode causar isso também, deixar a mesma com a sua saúde fraca, não tão disposta. A falta de vitamina E e o cálcio é a das mais prováveis, onde nós encontramos essa vitamina E, nesses fertilizantes, nesses estimulantes que nós fornecemos no período da reprodução. Ou então quando temos a ideia e aí temos em mente reproduzir tal fêmea de determinado macho fora da temporada. Nós encontramos essa vitamina E no Festivite, no Suprema Vita E, como o nome já diz, no Nality Reprodução e entre outros fertilizantes estimulantes. A má iluminação também implica muito. A iluminação ambiente onde essa fêmea se encontra, ela interfere muito na reprodução e na fogosidade. A fêmea vem aprontar e se inibe, por isso que nós usamos lâmpadas cada vez mais fortes, mais florescentes. Lâmpadas frias, em preferência, para não estar alterando muito a temperatura ambiente. E lâmpadas que tenham intensidade de iluminação próxima do sol. Existem lâmpadas apropriadas para a reprodução de pássaros. Elas emitem os raios bem simulados, bem perto dos raios emitidos pelo sol, pela natureza. Isso estimula muito. Eu já vi casos de muitas fêmeas, de muitos criadores, que estão com fêmeas de excelente genética e que reproduziam muito bem na mão de outros criadores. E quando foi adquirida e levada para o seu ambiente, as fêmeas ficaram inibidas, não aprontadas, ficaram frias. E simplesmente quando ele trocou a iluminação, botou uma iluminação bem fluorescente, dois, três dias depois, o comportamento das fêmeas já foi um outro. O local e o tipo do ninho. O ninho, o tipo do ninho também influencia muito nisso. Se você perceber que a fêmea nunca foi nesse ninho, ou vai de maneira assustada, ou leitosa, costuma defecar muito, nunca arrondou esse ninho, nunca aprontou esse ninho, pode ser o tipo do ninho, pode ser a localização, a posição que o ninho se encontra também. O local, onde esses pássaros estão, também influencia muito. Muito úmido, muito frio, muito quente, com muita corrente de ar. Tem que se observar isso também. O canto do macho, ou do galador que você tem em casa, que você está pretendendo acasalar com essa fêmea, também invoga muito, influencia muito. As fêmeas, elas costumam aprontar muito mais fácil com machos que têm cantos fortes, cantos altos, que cantam com bem intensidade. Aqueles cantos bem fortes, aqueles coleiros, aqueles machos de qualquer espécie que cantam bem forte, bem alto e com mais intensidade. Pode ser um pássaro que não cante com tanta intensidade, com tanta altura, com tanto volume na voz, no canto, mas também cante com muita intensidade. Isso influencia muito. A altura influencia até mais do que a intensidade, mas um pássaro que não canta tão forte, mas canta com mais intensidade, ele leva a fêmea a vir aprontar também. Certo? Fica atento a isso. Dá uma observada aí qual desses tópicos você pode estar deixando de estar fazendo, ou você pode estar reparando aí, para estar corrigindo. E com certeza você terá êxito, que sua fêmea te mostrará desempenho diferente, postura diferente, comportamento diferente. De antemão, eu queria ressaltar muito para a iluminação, certo? A iluminação, o fornecimento do fertilizante, do estimulante, esses dois aí é bem característico de provocar isso. E a intensidade, a altura do canto do pássaro. E a outra coisa também pode ser a falta do namoro, a falta da realização do namoro. Porque existe um processo de acasalamento. Tem animais que ele precisa de um ritual de acasalamento preparatório, antes da cópula, antes do cruzamento. Existe muito espaço que faz muitas danças, carrega material. Eu vou falar no geral, pássaro em geral, não só o nosso brasileiro, como todos os outros. Não todos faz isso, mas muito. Ele realiza um ritual de acasalamento. E vários outros animais, não sendo só pássaros, ele faz um ritual de acasalamento, ele faz danças, ele emite som, ele faz festa, ele faz todo aquele encanto para vir despertar a curiosidade dessa fêmea, para que essa fêmea possa estar aceitando ele. Então, no ambiente doméstico, a gente tem que realizar o namoro. O namoro auditivo, com aproximação e destaque do pássaro que vai acasalar. Porque se você tiver mais de um pássaro, mais de um galador cantando, isso atrapalha um pouco, atrapalha sim, porque você pode estar com um pássaro em mente para realizar o acasalamento e a fêmea escolher o outro pelo canto. Aí você vai colocar ele para cruzar com essa fêmea e ela fica agressiva. Às vezes você está tentando colocar ele para cruzar com a fêmea e quando ela escuta o canto do outro, lá distante, ela abaixa. Então, primeiramente você separa, destaca esse pássaro que você quer acasalar com essas fêmeas, distancia o outro de maneira que esse fique com o canto mais intenso e faz esse namoro auditivo primeiro, dois, três dias, quatro dias, até você ver o comportamento da fêmea mudar, ela começa a carregar palha, ela começa a machetar diferente. E aí, então, você começa a realizar o namoro visual. Você aproxima esse pássaro para junto dessa fêmea, para perto dessa fêmea, sem se verem ainda, com a divisória aí, dependendo de eles se verem, mas de maneira que ele sinta o bater das asas, o voo e salto, o movimento do outro, o canto dele mais próximo. E volta e meia, você puxa um pouco a divisória de maneira que eles possam se verem, se verem, mas com a garola ainda fechada, para eles não passarem, porque ainda estão agressivos, principalmente a fêmea fica agressiva. E faz esse namoro visual, cinco minutos se vendo, de preferência aquele canto para ela, depois você tira, ou fecha a divisória, deixa ele o tempinho ali, depois tira e coloca nesse lugar próximo, mas sem ela ver, dois, três dias fazendo isso, você vai ver o comportamento da fêmea diferente. E ela tomando a alimentação adequada, o fornecimento do estimulante, com a iluminação legal, você vai perceber que ela vai vir de gala. Às vezes falta só o namoro auditivo, destacando o pássaro, o macho que vai cruzar, e o namoro visual. Às vezes só isso que está faltando. Se tiver tudo ok, esses outros tópicos que eu citei, se tiver tudo ok, está tudo dentro do padrão, a vez está faltando só o seu namoro auditivo e visual. Valeu? Espero ter ajudado aí. E não se esqueçam de se inscreverem aqui, se inscrevam aqui nesse quadrado vermelho, dá um joinha aí embaixo, ajuda muito. Valeu? E outras dúvidas, você pode estar clicando no nome aqui embaixo no canal, Bulu, e aparecerá várias listas com vários tópicos, onde nessas listas, nesses tópicos, tem vários vídeos relacionados a ele. Ok? Aí você pode estar tirando sua dúvida, ou sua dúvida pode estar já respondida de outros vídeos postados no canal. Um abraço aí e fique com Deus. Tchau. Tchau.